A CIDADE NO BRASIL Você deve ser o Peter. Sou. Eu sou o pai da Liz. Aperta aqui. Beleza esse aperto? Vamos entrando. Entra. Oi, Peter. Que elegância. Obrigado. Já gravou o nome dele? Freddy? Peter. Peter. Eu vou chamar a Liz. Tá bom. Tudo bem, Peter? Tudo. Você parece... pálido? Quer beber alguma coisa? Um bourbon? Uma vodka pra tomar coragem? Eu não tenho idade pra beber. É a resposta certa. Olha só. Olha só como você tá linda. Tá me deixando sem graça, pai. Não tá, Peter? É, você está... muito... Mais uma vez. É a resposta certa. É um corsage? Obrigada. Bom, eu sou o motorista de vocês, então... Vamos botar o bloco na rua. Não, não, não. Vamos tirar umas fotos, amor. Pronto. Aqui. Perfeito. Ok. Muito bem, gente. Peter, junta mais. Sorrindo. Ficou ótimo. O senhor não precisa nos levar... Não, não. Não é nada demais. Olha só. Eu vou viajar mesmo. É caminho. Ah, ele vive viajando. Ele é um gatinho. Eu de uma vez, amor. Obrigada. Prometo. Dá uma gata. Claro, amor. Te vejo em dois dias. Tchau, meu amor. Bora, Pedro. Tchau, divirta-se. Tá, pode deixar. O que você quer fazer, Pete? Oi? Quando se formar, o que você acha que vai ser? Ah, eu não sei ainda. Não começa, pai. Só perguntei. Porque... Todo mundo que estuda naquele colégio já tá com a vida encaminhada. Ah, não. Eu ainda tô no segundo ano. O Peter faz estágio com Tony Stark. Ele não tem com o que se preocupar. Não diga. Uhum. Stark? Bem legal. O que você faz? Ah, na verdade, eu não sou mais estagiário dele. Jura? É, era... Chato. Era chato? Você conheceu o Homem-Aranha. Jura? O Homem-Aranha? Puxa, como ele é? É gente boa. Simpático. Olha, que fofinho. Eu já te conheço, né? Porque eu... Eu não sei de algum lugar, porque... Essa... Essa tua voz... Ele participou do Decathlon, pai. Ah... E foi na minha festa. Ah... A festa foi ótima. Muito boa. É. Casa bonita. Muitas janelas. Bonita. Você ficou dois segundos lá. Ah, eu fiquei muito mais que dois segundos lá. Você sumiu. Não. Não sumi, não. Não sumi. Foi sim. Você sumiu, como sempre. Você sumiu em Washington também. Tchau. 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 Tchau.